Santo, Santo, Santo Você pode colocar a mão no seu coração E dizer aí no seu lugar Santo, 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 Santo Deixe-se em lavar Pela santidade do nosso Deus Santo, Santo, Santo Vem, Senhor, lavar Vem lavar a tua igreja Santo, Santo, Santo Vem passar em revista O teu arraial O teu exército Santo, Santo, Santo Espírito Santo Oh, revela-nos aquilo, Senhor Que tem manchado Tua santidade em nossas vidas Aquilo que talvez ainda não enxergamos, Senhor Mas tu és Santo Tão puro e sensível Tu queres habitar entre nós, Senhor Tu queres morar em nós Em nossas casas Em nossas casas Em nosso meio Em nosso arraial Na sala da televisão, Senhor Tu és tão puro e sensível Queres habitar em nossas casas, Senhor Ajuda a nossa família Fazer parte da nossa brincadeira Da nossa verdadeira Da nossa diversão, Senhor Oh, Senhor A nossa casca A casca grossa Do nosso coração Tão insensível A tua santidade, Senhor Queremos nos libertar De tudo aquilo Que tem agredido A tua santidade, Senhor Oh, Senhor Oh, dá-nos um coração De carne Que sangra Facilmente, Senhor Por Ti Santo, Santo, Santo Oh, Santo, Santo, Santo Na nossa intimidade Oh, no nosso secreto Oh, Santo, Santo, Santo Ah, nos nossos pensamentos Que ninguém mais conhece Senão o Senhor Santo Oh, no nosso coração Pois se a nossa justiça Não exceder em muito A dos fariseus Oh Pois está escrito Não adulterarás Mas o Senhor Nos disse Se apenas olharmos Com olhar impuro Já pecamos, Senhor Santifica-nos Nos nossos pensamentos Nas nossas intenções Nas nossas motivações Quantos julgamentos Quantos interesses Que só o Senhor Consegue pescurtar, Senhor Ah, Senhor Ah, Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor Santifica-nos, Senhor Queremos sair daqui Decididos A mudança, Senhor Diante de Ti Fazemos Compromissos Fazemos, Senhor Renovação De aliança Na Tua presença Aquilo que regredimos Na fé No zelo No amor Na paixão Na entrega Na renúncia Oh, Deus Aquilo, Senhor Que começamos a achar Que não tem mais nada a ver Que não tem mais nenhum problema Senhor Perdão Nós saímos daqui, Senhor Com passos Decididos a dar Diante de Ti, Senhor Com coisas a serem jogadas fora Destruídas Queimadas Na nossa vida Objetos, Senhor Que não Te agradam Em nossas casas E mesmo Os brinquedos Dos nossos filhos Tudo, Senhor Que não Te louva Que não Te agrada Que não Te deixa A vontade Entre nós Na nossa vida No nosso arraial Tudo aquilo que ofende A Tua santidade Nós nos decidimos Nesta manhã, Senhor Nós nos comprometemos Nesta manhã, Senhor Como Deus Josué Diante do povo de Israel Disse Hoje Escolham A quem vocês servirão Porque quanto a mim Porque quanto a mim Porque quanto a mim Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Custe o que custar, Senhor Porque o Senhor Habita Em nosso arraial Para guiar As nossas guerras E nesta manhã O Senhor Está aqui Forjando Seu poderoso Exército Oh, não pelos nossos Méritos Ou nossas capacidades Mas porque Ele É o Deus Da restituição E porque a restituição É um milagre Sobrenatural E nós faremos O que nos cabe Santificados Porque amanhã O Senhor fará Maravilhas 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 Entre nós Oh Eu queria que a gente Marchasse um pouco Na presença do Senhor Porque Ele Porque Ele habita no meio Desse arraial Para guerrear As nossas guerras Para Nos dar vitória E é por isso que Ele Nos chamou A santificação Porque vamos Atravessar o Jordão Porque vamos Atravessar o Jordão Oh Porque vamos Pisar Na terra Das promessas Porque vamos Possuir Aquilo que nos Foi tomado Porque vamos Possuir Aquilo que Abandonamos No tempo Da crise Porque vamos Possuir Aquilo que os Nossos inimigos Ocuparam E o Senhor Pará Essa restituição Com sinais Prodígios E maravilhas Você já pode Crer Você já pode Visualizar As águas Do Jordão Sendo partidas Para você Passar Tudo que se coloca Entre nós E o cumprimento Das promessas Tudo que se coloca Entre nós E a restituição Nesta manhã Nós concordamos Com o testemunho Da palavra de Deus Jordão Jordão Separa-te Nas nossas vidas Na nossa frente Seja removido Todo impedimento Seja removido Todo impedimento E nós vamos Passar A pé secos Como Moisés E o povo de Israel Atravessou o mar vermelho Como os ozueios Israelitas Santificados Pelo fogo Do deserto Atravessaram O Jordão E nós viveremos Na nossa geração Na nossa vez Porque Ele é o Senhor Porque Ele é o Senhor De Deus De Abraão De Isaac De Jacó De Moisés De Josué Mas Ele é o Senhor Nesta geração Chora 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 E agora Nós estamos Diante da Jericó Diante da Jericó Diante da Jericó Diante da Jericó E você agora Vai preparar a sua voz profética Assim Coloque a mão ao redor da sua boca E como Josué Como Josué Os sacerdotes Tocaram o sofá Deram as sete voltas A cada dia Carregando a arca A presença do Senhor Entre eles No sétimo dia Foram sete voltas E quando Os sacerdotes Tocaram a trombeta Tocaram a trombeta Josué disse Gritai 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 E então O povo gritou O povo gritou Tem mais um sofá Aqui Quem pode tocar? Toca a sede No sofá Tem alguém Da orquestra Que você sabe que toca? Vem Helena Toca o sofá Pra nós Preparados Isael Quando eles tocarem Os sofá Nós vamos bradar E as muralhas De Jericó Cairão E nós vamos começar Pela fé A receber A restituição Do Senhor Amém? Aleluia A paz do Senhor A todos Irmãos Em Números 10 Versículo 9 A palavra do Senhor Diz assim E quando Em vossa terra Sair Desapelejar Contra O inimigo Que vos aperta Tocareis O sofá Retinindo E eu O Senhor Vos livrarei Dos seus inimigos Aleluia Gritao 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 Grita, 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 grita Grita, 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 grita Grita, 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 grita Aleluya